olá meus amigos tudo bem com vocês seja bem vindo ao canal delino rj drone galera eu vim aqui em mineiros tentar fazer um voo aqui no lugar mas como meu amigo não está na casa lá para fazer o voo para um pedido da inscrita do canal aí eu voltei no meio do caminho encontrei uma plantação de laranja resolvi fazer esse voo com o drone Spark DJ Spark aí eu voei galera um lugar bacana aqui olha aqui por trás eu vi que estou de moto aí tem a laranja ali atrás vou levantar um pouco lá atrás veio uma laranja e resolvi fazer esse voo para vocês aí ok olha vamos nós para esse voo que ficou top gostei demais ok e depois a vinheta estar aí esse vídeo bacana e vamos nós para a vinheta E vamos voar meus amigos olha aí essa plantação de laranja me chamou atenção parei aqui para fazer esse voozinho eu vim aqui em mineiro através de uma escrita do canal o nome dela é Daura e estou fazendo aí uns vídeo aqui em mineiros né e a história de mineiros e infelizmente meu amigo não estava em casa né eu fui lá mas ele não estava em casa já tinha tratado com ele tudo para ir lá mas não falei o dia e eu lá eu vim logo o dia que ele não tá em casa ele foi para o hospital com o médico né que estava fazendo fazendo um exame periódico né uns exames né que tem que fazer todo ano e encontrei ele olha só essa laranja plantada folha murcha né e aqui ó plantação de empim no meio da laranja isso aqui no meio aqui ó olha ali é tudo empim aqui tá vendo vamos subir nessa rua aqui é tudo empim olha só que legal muito bom né aqui aproveita de dois lados aí os passarinhos estudo voando correndo do Drone é é opa eu travou aqui ó sensor aqui o Spark tá ventando bastante mas tá dando não dá para voar ó ventania aí né mas o Spark é muito valente no vento tem esse Drone é muito valente muito bom eu vou tanto no Phantom 3 ele você grande né parece que o vento pega mais no Spark tá ventando mas ele tá ali brigando contra o vento é muito legal olha só que bacana e é muito legal a minha força foi na roça né é é chutei muita laranja né chupava muita laranja sentava embaixo do pé de laranja com canivetezinho e chupava laranja aberta eu vivia num lugar que era tudo um monte de laranja eu tive a minha infância a minha vida foi criado criado na roça olha só que vem tá batendo aqui na folha dos macos olha só que mais bacana se vocês olhar hoje ver que é tudo pasto mas foi tudo laranja um dia é aí encontrei esse pedaço aqui ó olha que legal esse monte de laranja aqui ó né quase foi quase assim é eu falo basicamente você vai encontrar laranja mas encontrei laranja ainda em mineiros olha só isso tudo aí ó essa visão que eu tô mostrando pra vocês era tudo laranja laranja limão seleta tangerina e hoje você se vê hoje né muito pouca muita pouca plantação de laranja é e as pessoas vim de nós para poder trabalhar no cultivo de laranja na colheita e tipo assim as pessoas vim de longe vim pra cá vim morar os portugueses né os fazendeiros né antigamente a maioria era os portugueses davam casa pras pessoas davam tudo e vinha pessoa de longe pra poder colocar abelha caixa de abelha né abelha porque na florada da laranja né diz que é muito bom para abelha né e o meu cunhado que mexe com abelha sempre conversa com ele sobre a respeito da abelha ele fala que a flor da laranja né é muito bom para abelha e tem muito que sai daqui para colocar abelha em outro estado aí porque por causa da da nunca que tem muita laranja e é muito bom né a essa o mel né que vem da flor da florada da laranja é muito legal né como que é a natureza é como que é tudo né que a gente tem vivido né sobre essa parte aqui eu creio que muitos não buscam muita informação nessas partes essa parte mas quem mexe com abelha sempre busca estuda sobre isso né é uma coisa bem interessante é falar disso é isso é muito legal é quem não gosta de um mel de abelha né é eu gosto muito legal e assim aí atraiu muita gente de longe para poder fazer tanto colocar uma abelha é para as pessoas pranto pra né viver aqui plantando né com os portugueses vivendo cuidando da lavoura era muito legal final de semana via todo mundo indo fazer a sua compra e era muito legal olha aqui onde tem um pé de manga quando olha também um pé de manga onde sempre tem um pé de manga sempre tem sempre teve uma casa né de alguém que já morou né por aqui é muito legal tem muito lugar aqui que tinha casa hoje a gente tá voando aqui não vê porque foi desmanchada né devido 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 falta de moradores o que acontece botando os bois olha que céu lindo olha que nuvem linda olha você olha só para lá que detalhe bacana do desenho das nuvens junto com o verde da terra olha só que lindo a natureza de deus é maravilhosa né o que acontece que eu tava falando com vocês aí por exemplo por um pouco por eles colocar eu boto no modo esporte aqui esporte para adiantar o vídeo aí o que acontece se colocar bois é por exemplo ele bota duas três ou quatro pessoas para cuidar da fazenda antigamente era uma porção de gente para cuidar da lavoura mas hoje não e isso para reduzir essa parte aí da plantação de laranja muitos saíram daqui foram para a cidade foram vivendo em outro lugar e assim como vai passar do tempo o né aí aqui vai ficando aí tipo um desertão né não tem mais ninguém né tem aí uma casa com um dois três moradores para cuidar tá bom isso aí foi uma história de aqui de mineiros né não foi uma uma palavra que eu dei sobre o conhecimento desse lugar eu quero agradecer a você que tá chegando agora muito obrigado seja bem-vindo ao canal dele no rj drone se gostar do conteúdo se inscreve aí no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos que serão postados e muito obrigado a todos meus inscritos Deus te abençoe cada um todos vocês valeu um forte abraço um abraço a todos fica com Deus até o próximo vídeo fui